Ok, consegui um negócio aqui pra Big Berta Nossa, mano, eu consegui um negócio pra Big Berta Nossa, a freaking gun, galera, eu consegui Finalmente, nossa E eis os top aqui, ó, jota E... Bem-vindos a mais um vídeo, galera E, mano, vocês estão vendo isso aqui? Isso aqui é uma chucadinha de uma espinha, galera Isso aqui, ó, não mexam com suas espinhas que isso acontece, tá bom? E, lembrando neste vídeo que estamos aqui Super zoiudinho Porque, galera, a gente hoje vai comer uma carninha E é o seguinte, galera Hoje a gente tá aqui na saga da Big Berta E, como vocês já viram No último vídeo A gente teve umas coisinhas que aconteceram Hãããã Uma aranha gigante, cara Peraí, vamos tirar uns printaços dela Mano do céu A gente vai muito batalhar contra ela Talvez ela drope algum item da Big Berta Tá bom? Então é o seguinte, galera Olha só, um item de coisa aqui Não quero, não quero, tá bom? Então, Small Rock Vamos vir aqui Big Berta Vamos lá Small Rock Eu uso uma Small Rock em algum momento Eu não lembro se eu uso Então a gente vai ter que ter uma certeza Antes de jogar fora Tá, podemos jogar fora Junto com isso aqui que a gente não vai usar também, né? Vamos lá, então Porque agora a gente vai pra essa batalha Muito maluca Que é contra Aquela aranha gigante A gente vai ver, então Como que essa aranha surgiu ali Ela tem um spawn ali Eu não sei Eu tô meio lagado aqui Por... por... Eita, rapaz Calma Porque sim, né? Eu tô no mundo de uma formiga ainda É aquela... Não é formiga colorida, né? É outra, né? Não lembro agora Vamos lá Ela tá spawnando Isso aqui A gente vai acabar Tirando umas aranhas daqui Elas não são Ofensivas como é Ai, essa aqui é Essa ali é Aquela ali sim É muito ofensiva Mas as outras não Enquanto tá De dia, né? Então vamos acabar tirando Esses spawn aqui Antes que a gente acabe Morrendo mais E é claro A gente pode acabar pegando Mais uns XP Enquanto isso, né? Olha aí, ó Olha que legal Olha que bacana Né? Beleza Então é o seguinte Nosso objetivo pra esse vídeo É ganhar Dessas... Dessa aranha gigante E vamos ver então Se ela vai dropar Algum item da Big Berta Então, né? Ai, caraca Nossa, ela me jogou muito longe Vem cá então Vem cá, bebê Eu não sei como que eu Eu acerto ela Eu não faço ideia Eu não consigo Chegar nela F3B Ok Ah, tá O spawn O coisa dela é no meio, tá? Não É bem no meio Eu não consigo acertar ela Eu não consigo Vai, vai Mano, eu não consigo Acertar nela Eu não consigo chegar nela É muito impossível De chegar nela No meio ali dela, cara Eu tenho que ir por baixo então Vem cá Eu não consigo acertar ela, cara É impossível Pera Pera Ai, eu não tenho coisa Calma Vem cá Vem cá, bebê Vem cá Mano Eu não tenho como Caraca O que é isso? O barulho é estranho, velho Vem cá, ó A gente tá com coisinha Ó, eu morri Eu não tô perto dela, né? Ai, caraca Eu não tô nem um pouco Perto dela Tá bom Aonde que ela tá? Por que que tem um monte de vila aqui? Eu não sei Por que que tem um monte de vila Nossa Onde que eu spawnei, cara? Bem longe, mano Muito longe Provável Eu não sei Eu realmente Eu não sei aonde eu tô Eu não lembro No mundo de qual formiga eu tô Eu sei que eu tô no mundo De uma formiga, tá? Então eu preciso descobrir Qual mundo eu estou Mas eu não sei Como eu descobri Que mundo eu estou Deixa eu ver aqui Villages Fit Posição Não dizem Qual mundo eu estou Né? Acaba não dizendo aqui Mas a gente vai dando Uns rolê aqui Pra ver se a gente acha Alguma coisa Né? A gente tem sim Umas espadas massa aqui Muito boas, aliás Que a gente Pegou, né? Então é o seguinte Vamos jogar isso aqui fora Vou jogar esse mapa Vai Esse mapa vai fora Aqui eu vou usar Porque a gente vai matar Mais alguns esqueletos Então vai ser bem interessante A gente ter isso Porque a gente vai pegando Várias coisinhas bacanas E o Visc Ali no negócio Então vamos lá Que a gente pegando aqui Eu vou matar esse esqueleto aqui Eita, bebê Vem cá Beleza Se a gente achar mais uma aranha A aranha tá ferrada, cara Tá bem ferrada Porque a gente vai conseguir Matar ela de uma forma Bem fácil Porque agora a gente tem O arco E o arco tem a flecha também Então a flecha É um negócio Muito importante Não é mesmo? É isso aí Então eu acho Que a gente tava por ali Olha, gente Eu acho Ela tá ali Nossa, bebê Vem cá, bebê Ela sabe Que eu tô por aqui Ela sabe, né? Meio que talvez Ela saiba, né? Vamos ver onde é Que eu tenho que acertar Ai, ai, ai Tô ferrado Nem sei Se eu vou conseguir acertar Meu Deus Cara, isso vai ser Meio impossível De acabar com ela Galera Porque ela parece ser Muito forte E acabou de novo Ah, não acredito, mano Eu acho que vou dar Um spawn point aqui Pra eu poder Acabar com essa desgraçada Nossa Eu tô com muito medo Vem cá Vem cá, bebê Vem cá Nossa, por que a vida dela Tá grande de novo? Vem cá, bebê Vem cá Pode vir Ah, ela me matou Beleza Ela me matou Aqui Eu caí E spawnei aqui Agora o que eu vou fazer? Eu vou tentar Na verdade Temos um bichão ali Peraí, peraí, peraí Que eu vi um cara gigante ali Meu Deus Aquela aranha Tava impossível Essa é a aranha A pior aranha Da saga da Big Bird Pessoal Esse é o negócio Que eu falo pra vocês E é true, meu É truezinho aí, meu Deixe seu like aí Se você acha também Que é impossível Matar esse bicho Que que foi aquilo ali? Que bicho é esse? Eu meio que não sei Que bicho é esse Ele tá jogando Ele e outro, né? Robo Warrior Vamos ver se a gente consegue Matar ele aqui Algum deles Ai, caraca Sai Nossa, mano Eu vou ir lá de novo, cara Eu vou ir lá de novo agora Só de ruim Eu vou matar esses caras, velho Eu vou matar, mano É porque Na verdade tem que ser um De cada vez, cara Senão os dois É meio impossível, né? Um monte deles aqui Porque eu quero pegar um só Olha, eles estão explodindo os negócios Vamos pegar só esse aqui Olha, vai Só esse aqui Vem cá, vem cá, bebê Pode ver, bebê Pode ver que eu mato você Não tem problema Vem cá Cadê a sua vida, hein? Não aparece a sua vida por quê, hein, bebê? Eita, ele dropou uns negócios aqui, cara Ele dropou uns negócios aqui O que é isso? Robo Laser Charge Ele dropou esse negócio aqui Dropou uns pistão Beleza O que que temos aqui? Umas aranhas Não quero nada com essas aranhas aqui Vou embora Eu quero alguma outra coisa Olha só Esse aqui Esse aqui deve ser tipo o boss Você é meio fraco, hein, bebê? Você parece meio fraco Vem cá Pode vir, meu Pode vir Pode vir que eu sou forte Eu não sou forte, cara Mano, esses robôs estão muito fortes, cara O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Mano, é dois boss muito fortes, velho É o robô e a aranha mais forte da saga da Big Berta, cara É meio que isso, entendeu? É meio que isso Olha, achei umas formiguinhas ali, cara Vou meio que ir pro mundo delas já, já Só deixa eu tirar um print deles Eu gosto de tirar print desses monstros Porque eles são meio opês Então é legal a gente ter umas fotinhos deles opês, assim, né Pra gente ter como utilizar no futuro Ok Tô doente Foi tirado foto Vem cá, bebê Vem cá Eu vou matar você, vai Sai fora, velho Não Eu queria matar ele, velho Agora meu objetivo de vida vai se tornar Matar aquele robô ali, só Os outros não me importam Eu quero matar aquele ali, cara Aquele ali que é o bicho chato, mano Eu vou fazer esse vídeo ter 80 minutos, cara Mas a gente vai destruir aquele robô, sim Entendeu? E temos umas aranhazinhas ali Umas aranhazinhas, não Umas bichanos ali Como é que é o nome? Umas formiguinhas ali Que a gente vai ter que ir pro mundo delas Ou voltar pro nosso mundo normal Eu acho que ali é o mundo normal Eu não lembro agora se aquela ali É a tal do mundo normal, né? Nossa, o bicho foi parado do outro lado, galera Deixa o seu like aí, mano Por favor Galera, olha só Lembrando que eu vou estar logo, logo Daqui num mundo não tão distante Trazendo umas novidades pra vocês aí Do... Muito interessantes que eu não posso falar ainda Mas eu já peço pra vocês Deixarem o like aí Porque o seu like vai me ajudar pra caramba, tá bom? E é muito importante Eu conto com vocês de verdade, tá? Enquanto isso a gente vai ter que ir ali Pra destruir Mano, eu vou ir até o final desse vídeo Eu vou destruir aquele cara ali, tá bom? Então fiquem ligados aí Mano, ele tá morrendo, cara Tá morrendo Bota bem pouquinho pra ele morrer Então só se liguem que agora, ó Tá chegando o momento, galera Tá chegando o nosso momento Nosso momento de felicidade Que é matar esse bichão aqui Porque ele não morre nunca, cara Ele não morre nunca esse bicho aqui Entendeu? Vai, vem cá Pode vir, bebê Pode vir Formiguinha vermelha Não é a que eu quero Eu queria mesmo É... Ai, ai Eu queria mesmo É um bebezinho É uma brincadeira Eu queria mesmo É... Ai... Eu não lembro qual que é Essa é branca? Eu não lembro se é a branca Eu não lembro que formiga que eu tô Tô na marrom, acho, né? Ai, caraca Falta bem pouquinho, vai Ai, caraca Ele ficou forte Matei Ok, consegui um negócio aqui pra Big Berta Nossa, mano Eu consegui um negócio pra Big Berta Nossa A freaking gun, galera Eu consegui Finalmente Nossa Nossa Sai daqui, bebê Sai daqui Nossa, mano Eu consegui Tá Velho Peguei o item pra Big Berta E é nóis Agora nós vamos fazer isso aqui, ó Galerinha Pou Voltei pro meu mundo Falou, galera Até o próximo vídeo Muito obrigado a todo mundo que assistiu E não era o meu mundo Mas a gente tá quase lá, né? Tamo um passinho de cada vez Tá bom? Então é isso aí, galera Valeu Até o próximo vídeo E eu fui Valeu Tchau, tchau Trafalminecraft Meu Deus